Olá pessoal, mais um Doutor Carro Responde Express e hoje vamos falar sobre carro usado bom e barato ou até mesmo modelo novo bom e barato e que dê pouca manutenção, olha só que delícia. Bom, eu acordo de manhã e vou até uma loja de carros usados ou abro os classificados ou até uma concessionária na intenção de comprar um carro bom, barato, potente, econômico, que não quebre ou quase nunca quebre ou não demande manutenções constantes, ou seja, eu vou atrás de um sonho, isso, esse carro eu deveria chamar sonho de consumo. Amigo ou amiga que já entrou em contato comigo ou que pensa até em me escrever para falar disso, eu já vou responder agora, vou usar esse vídeo até para um CTRL-C ou um CTRL-V na hora que eu tiver que dar esse suporte aí, dar essa resposta pessoal. gente, ter carro custa caro para chuchu, caro tanto para levar na concessionária, como levar na oficina, quanto fazer as manutenções periódicas, não tem jeito, é caríssimo manter um carro, não tem acordo, não tem, não tem, não tem, não tem mandinga que resolve esse problema, essa equação não fecha, tá? isso é que nem pirâmide, não vai, não rola, então, põe uma coisa na sua cabeça, meu amigo, minha amiga, ter carro custa caro, então se você não está no momento financeiro de bancar uma despesa altíssima anual, seja você comprando até um carro zero ainda assim, você vai ter uma manutenção normal, periódica, você vai ter documentações seguras e tudo mais, não tem jeito. Agora, quando você compra um carro com 10 anos de uso, não se iluda. Ah, mas esse carro é um carrão, esse carro não quebra, meu vizinho, o cara do guincho, o cara da padaria, tem um, nossa, meu primo teve dois, fala que o carro é maravilhoso. Bom, dois carros não vão ter o mesmo desgaste, não vão ter as mesmas manutenções, não dá, não fecha, é impossível você parear dois carros de mesmo modelo, são situações adversas, é bem difícil. Então, pense o seguinte, se eu for comprar um carro novo, todas as despesas relacionadas a ele, seja uma prestação ou seja uma manutenção, tem que estar compreendidas dentro do seu orçamento, acabou. Ah, mas no orçamento não cabe um carro zero. Será? Será que se você não comprar um carro zero, você vai estar fazendo um bom negócio? Eu digo por quê? Se você comprar usado, você está pensando bem que você pode ter ali uma manutenção só de 5 mil reais por ano para manter o seu carro usado. Mas peraí, doutor carro, eu vou comprar um carro de 18 mil e eu vou ter que gastar 5 mil todo ano para manter a manutenção dele? É. Isso é muito caro, esse carro não presta. Não, é que você comprou um item que demanda manutenção. Pronto. Compre um avião de 80 milhões de reais, desses que a gente pega aí para viajar pelo Brasil. Você vai gastar uma grana por ano, meu amigo. Não é porque o bem é caro ou o bem é barato. Você está comprando um bem que demanda manutenção periódica. Ponto, acabou. Não tem acordo, não tem para onde correr. Ah, mas doutor carro, eu vou usar pouco o carro. Que é isso. Não tem problema. Vou comprar esse carrão. Vou usar muito pouco. Eu só uso para viajar uma vez por mês, quando meu patrão me deixa sair aí e tal, quando me dá folga. É, sossegado. Bom, vai uma outra informação bacana. As peças sofrem desgaste, mesmo que o carro não ande. Pega mola, amortecedor, embuchamento de suspensão. O óleo do motor oxida. Parado assim, ó. Ele vai reagindo com o ar e vai oxidando o óleo lubrificante do motor. Então, mesmo andando muito ou andando pouco, vai comer dinheiro. Ter carro custa caro. Ter carro pode arrebentar o seu bolso. Se você não fizer a conta direito, você pode se enrolar feio. Colocar uma prestação. Vamos colocar as manutenções, documentações, multas. Você acaba aumentando um pouquinho mais os seus passeios. Começa a sair no sabadão à noite. Começa a dar uma viajadinha de vez em quando. E aí, o seu cálculo de orçamento vai para o vinagre, como diz meu pai. Então, quando você comprar um carro, não culpe o profissional que presta manutenção. Lembra que você comprou o item que demanda, que está no mal, está no porta-luvas o livrinho dizendo que você vai ter que gastar dinheiro periodicamente. Lamentável. É assim. Então, carro bom e barato, que é bom ou é ruim, se o projeto é bom, se quebrar muito, se não quebra, não importa. Todo carro vai demandar manutenção. Não, acabou. Não tem jeito, meus amigos. Ok? Então, essa é a dica de hoje. Quer ter carro? Se prepara. Tenha um orçamento que caiba realmente o fato de você ter um carro. Porque vai comer dinheiro. Ou seja, você é responsável, meu amigo, minha amiga, pelo seu conforto. Tá bom? Bom, essa é mais um vídeo do Dr. Carro Express. São pequenos pontos que eu quero fazer videozinhos rápidos. Espero que você tenha gostado. Se você quiser, compartilha no Facebook, ajuda bastante. Dá um like aí e vá até o site doutorcarro.com.br e conheça nossos DVDs. Tem DVDs para leigos, para quem nunca abriu o capô do carro. E tem DVDs avançados para profissionais. Bacana? Até o próximo Dr. Carro Responde Express. Curte uma dessas duas dicas aí no final. Tchau, tchau. Bom, primeira dica. A gente tem que fazer o procedimento para apresentar o combustível correto abrindo. Eu tenho aqui o mais e o menos. Eu vou pedir fazer a solicitação dessa borboleta. Vamos apertar o mais? Vamos ver o que acontece. Olha, tá vendo? Cada vez que eu aperto, a borboleta vai abrindo. Opa! Uma super dica para você que se inscreveu em nosso canal. Do lado da palavra inscrito, tem uma engrenagem. Tica ela e selecione enviar atualizações. Assim, toda vez que eu postar um novo vídeo no meu canal, ou programar um novo evento ao vivo, você vai receber um e-mail. Bacana, né?